E aí gente, hoje o Vaianinha vai invadir a minha cozinha pra falar sobre o que? Sobre alimentação. Muita gente me pergunta como é a minha alimentação, o que eu como no café da manhã, se eu como carboidrato à noite. Hoje a gente vai desvendar todas essas coisas, mas primeira, primeira dica que eu vou dar, simples, fácil, vá a um nutricionista. Procura um nutricionista, se você já foi, faz muito tempo, volta nele, ele sempre dá aquele empurrãozinho, é bom pra gente ter uma meta, de alcançar algum peso. E o mais importante de você é alcançar uma vida saudável, que alimentação é sim a base pra uma vida saudável. Então eu vou começar a falar do meu café da manhã. Meu café da manhã não tem mistério nenhum. Meu café da manhã eu vou até pegar aqui, ó, espera aí. Pronto! Meu café da manhã são dois ovos. Basicamente isso, dois ovos, com uma fatia de queijo Minas Padrão Light. E eu tomo sempre um suco de laranja, ou algum suco, que é basicamente o meu carboidrato, que vai me segurar aí por algumas horas, né? O meu almoço, ele tem sempre uma proteína importante, assim, eu não sou vegana, não sou vegetariana, então eu consumo sempre uma proteína, mais ou menos desse tamanho aqui, com duas, três colheres de carboidrato e salada. A salada é muito importante, porque ela vai baixar o seu índice glicêmico. Cara, eu não faço nada mirabolante, não faço nenhuma receita mirabolante. Já fiz, mas assim, nada contra. Se você tem uma pessoa que cozinha pra você, se você mesmo cozinha, ou como funciona no seu dia a dia. O importante é você comer de forma saudável, você comer de uma forma equilibrada. Que seja rico em nutrientes, que seja rico em alimentos variados. O meu lanche da tarde, basicamente, eu repito, ou os dois ovos, ou também tem uma dica muito boa, que é o kefir. É como se fosse um iogurte, assim, só que mais ácido. É um conjunto de probióticos que faz muito bem a saúde. Mas como ele é um pouquinho mais ácido, é uma dica do meu nutricionista, eu coloco essa granola aqui de cacau light, e coloco, às vezes, umas duas ou três gotinhas de adoçante. Fica bem gostoso, fica bem bom, e faz super bem a saúde o kefir. Depois dá uma procurada, vou colocar a foto aqui agora. Já o meu jantar, se eu fizer uma atividade física bem elaborada, assim, que exija muita, muita energia, eu costumo colocar um pouquinho de carboidrato. Eu não vejo nenhum problema em você colocar carboidrato à noite, desde que não seja um carboidrato de alto índice glicêmico, como uma batata inglesa, alguma coisa que pese, sei lá, um arroz branco. Se você comer em poucas quantidades um carboidrato de baixo índice glicêmico, como uma batata doce, um aipim, vai ser ótimo. Mas, de novo, depende muito do seu objetivo, do que você está querendo, se você está querendo emagrecer, se você está querendo ganhar massa. Não use suplementos. No momento eu não estou utilizando, porque eu realmente fico bastante em casa. Então eu não vejo a necessidade de colocar suplemento, mas, de novo, vai um pouco do seu objetivo, do que você está querendo. Não façam dietas mirabolantes. Por quê? Uma, você não consegue manter ela por muito tempo. Manter uma dieta mirabolante por muito tempo é muito sacrificante. Procure uma dieta equilibrada, que você consiga manter por seis dias. Aí você sai um dia, sai dois dias de final de semana, não sai muito, né? Mas uma dieta que você consiga manter no seu dia a dia. E que não seja uma dieta, que seja um estilo de vida. Deixe aí nos comentários como é que é a sua alimentação também, pra gente dividir aqui o nosso dia a dia. E também deixe nos comentários o que você gostaria de ver por aqui no Vaianinha. Lembra que é o nosso canal, meu e seu, tá bem? Um beijo, a gente se vê aqui no Clique Tube. Tchau, tchau.